O foguete Antares, que transporta a cápsula Cygnus, foi lançado nesta quinta-feira do centro de voo Wallops, localizado em uma ilha próxima à costa da Virgínia, nos Estados Unidos. A nave não tripulada da empresa americana Orbital Sciences partiu em sua primeira missão de abastecimento da Estação Espacial Internacional. Inicialmente marcado para dezembro, o lançamento da Cygnus foi adiado várias vezes pela decisão da NASA de substituir uma bomba de amoníaco defeituosa em um dos dois circuitos de refrigeração da ISS. Os reparos foram concluídos na quarta-feira, mas a decolagem precisou ser adiada por mais um dia. O motivo foi erupções solares que aumentaram o nível de radiação no espaço, o que poderia afetar os sistemas eletrônicos do foguete Antares. Este será o quinto voo de uma nave espacial privada, a ISS. Caso tudo saia como previsto, a Cygnus chegará à estação no domingo. Tchau. Tchau.